Durante o trailer de Thor Amor e Trovão, a gente tem uma cena que acaba chamando muito a nossa atenção, que é essa cena que vocês estão vendo aí, na qual a gente vê o Gorr lutando contra o Thor no que parece ser uma lua. Mas o que mais chama a nossa atenção não é nem o cenário da batalha, e sim a coloração dela. Afinal, essa cena, ela tá toda em preto e branco. E por que essa cena tá desse jeito? Qual é a explicação que a gente pode ter pra essa cena tá desse jeito? Bom, pessoal, é isso que a gente vai conferir nesse vídeo de hoje. Já chega então nele, deixando seu like, se inscreve aqui no canal, se por acaso for sua primeira vez aqui. E ó, já enche esses comentários com a palavra-chave do vídeo de hoje, que vai ser preto e branco, demorou? Eu sou o Eric Brelaj e vamos junto pra mais um vídeo. Pois é, né pessoal, o primeiro trailer de Thor Amor e Trovão finalmente está entre nós, né? A gente teve sim um pequeno teaser que foi lançado há um tempinho atrás, só que esse é definitivamente o primeiro trailer que acaba revelando novas imagens pra gente, né? Novas cenas. Entre essas novas cenas, a gente tem algumas coisas que a gente tava querendo ver já tem um tempinho. Como, por exemplo, o Zeus do Russell Crowe, né? Ver finalmente a face dele vindo aparecer. No teaser que a gente teve há um tempinho atrás, apareceu apenas ele de costa. Mas agora a gente tem como o Zeus realmente vai ser dentro do UCM. Um Zeus, né? Bem gordinho, meio fora de forma. Mas tudo bem, né? Isso que a gente tem. O Zeus da Marvel não é nem de longe perto do Zeus que a gente tem lá no DCU. Mas, enfim, fazer o que, né? E entre essas cenas novas, né, pessoal, a gente acabou tendo a revelação do vilão do filme, que vai ser o Gorr, o Carniceiro dos Deuses. O Gorr, ele tá sendo interpretado pelo Christian Bale, pessoal, e muita gente ficou comentando sobre o Gorr, afinal, a aparência dele é bem diferente do que a gente vê nos quadrinhos. Nos quadrinhos, o Gorr tem essa aparência que vocês estão vendo aí, pessoal, e, bom, comparando com o que a gente tem no filme, sim, é bem diferente. Muita gente ficou debatendo sobre essa nova aparência do vilão, mas, cara, sinceramente, na minha opinião, cara, o Christian Bale, ele tá incrível, eu confio muito no potencial do ator, e apesar de não tá igual a aparência dos quadrinhos, o que era algo que eu gostaria que tivesse, eu ainda acredito que o trampo que o Christian Bale vai fazer vai sim ficar top. Mas, enfim, né, pessoal, durante essas cenas que a gente é apresentado ao Gorr, tem uma cena muito interessante, pessoal, que aparentemente é a batalha final do filme, na qual, nesse momento, a gente é apresentado a uma cena na qual aparece o Thor lutando contra o Gorr numa espécie de lua. E o que chama mais a nossa atenção é a coloração daquele ambiente. Tá tudo em preto e branco, pessoal. Só que, por que tá em preto e branco? Será que, sei lá, o Taika Waititi saiu e agora é o Zack Snyder que tá dirigindo o filme? Não. Não é isso não, pessoal. A verdade mesmo é que a gente não tem uma explicação exata do por que essa cena é em preto e branco. Só que existem três possibilidades que, cara, possivelmente uma delas vai tá certa sim. E a gente vai falar agora aqui pra vocês. Bom, a primeira possibilidade que a gente tem, pessoal, do fato dessa cena tá em preto e branco é o local da batalha. Afinal, pessoal, a gente consegue ver que eles estão no meio do espaço, numa espécie de asteroide, lua. Eu considero que aquilo é uma lua, pelo menos. E dá pra ver que não tem nenhuma estrela perto dessa lua. Eles não estão lutando em um planeta no qual tem um sol pra iluminar todo o cenário ou coisa assim do gênero. Eles estão literalmente lutando no meio do espaço em uma pedra gigante. Ou seja, pessoal, isso faz a gente teorizar que o fato de não ter nenhuma estrela lá pra iluminar aquela área significa que é por esse motivo que tá em preto e branco. Tanto é que a gente vê durante a cena que existem alguns momentos que tanto o Thor quanto o Gor eles emitem luz. E é nesses momentos em que a gente vê o cenário um pouquinho mais colorido. O Thor, quando ele tá prestes a lançar os raios dele, a gente vê o cenário se iluminando, os olhos do Gor são amarelos, pessoal, dá pra ver aquela pequena tonalização de cor. E até mesmo a própria Valkyria, que tá com o raio dos eus, mostrando que, cara, quando ela tá lutando, usando o raio dos eus, tá emitindo luz no cenário. Então, pelo menos, pessoal, na minha autoanálise dessa cena, eu acho que essa é a explicação mais concreta que a gente tem. Só que existem outras duas que, cara, faz muito sentido. A segunda opção que a gente tem, pessoal, é uma teoria que muita gente tá levantando por aí, dizendo que, aparentemente, o Gor mata os deuses em uma dimensão própria, numa espécie de dimensão em preto e branco. E que, aparentemente, dentro dessa dimensão, ele fica muito mais forte. Ó, pessoal, logo falando aqui, não confundam dimensão com a realidade, com o multiverso, não levem pra essa coisa não, demorou? Afinal, dimensão é algo bem parecido com o que a gente tem nos filmes do Doutor Estranho, na qual ele tem a dimensão espelhada. Dimensão que, quando o Doutor Estranho coloca alguma pessoa, o Doutor Estranho é como se fosse o deus daquela dimensão, é ele que manda em tudo. E algo bem parecido poderia estar acontecendo nessa batalha entre o Gor e o Thor. O Carniceiro dos Deuses teria colocado o deus do trovão nessa dimensão em preto e branco, justamente para derrotar ele. E, aparentemente, ele não colocou só ele, né? Colocou também a Jenny Foster e a Valkyria. Ele quer matar os três de uma vez só. O cara realmente é brabo, né, pessoal? Bom, pessoal, na minha opinião, eu acho essa teoria, cara, ela até faz sentido. Cara, se a Necro Sword, que é a espada que o Gor vai usar em Thor Amor e Trovão, ela for de uma forma um tanto quanto diferente da forma que ela é apresentada nos quadrinhos. Até o momento, pessoal, eu pelo menos não me lembro de nenhuma cena na qual a Necro Sword nos quadrinhos cria uma própria dimensão, na qual, nessa dimensão, o portador da Necro Sword luta contra os seus inimigos. Até o momento, pessoal, eu pelo menos nunca vi algo desse tipo. Sabemos que ela é uma espada muito poderosa, forjada dentro da cabeça de um celestial, mas criar uma dimensão própria? Cara, isso daí, pra mim, já é longe demais. Mas vamos ver, talvez algo desse tipo venha a acontecer e essa teoria tá levantada aí pra vocês que curtem ela. A terceira teoria do porquê essa cena é preta e branca, pessoal, é a teoria mais básica de tudo, que eu acho que nem precisaria nem ter o nome de teoria, que é simplesmente pelo fato do Taika Waititi, o diretor do filme, querer que essa cena fosse preta e branca. E só isso. Ele simplesmente foi lá no editor e, pum, colocou em preto e branco a cena e é isso. Eu acho que, ó, é meio forçação de barra, cara, simplesmente agora essa cena é em preto e branco. Por quê? Porque ela é, entendeu? E é isso. Não, eu acho que tem sim uma explicação. A teoria que eu mais gosto, pessoal, é essa teoria de não ter nenhum sol por perto, né, uma estrela, assim, pra iluminar o cenário. É a teoria que eu particularmente mais gosto. A teoria da dimensão em preto e branco, do Gor colocar os deuses que ele vai matar nessa dimensão, cara, ela é um pouquinho louca e tal, mas é uma teoria que eu até gosto, eu acho que seria um pouquinho complicado explicar isso no filme, mas, enfim, talvez dê, né? É claro que agora eu quero saber qual dessas teorias você acha que é mais possível, pessoal. Comenta aqui que eu quero muito saber, demorou? Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. E, ó, aproveita e comenta aqui qual deus você acha que o Gor vai matar. Será que ele vai matar o Zeus? O Thor? Talvez a Jenny Foster? Quero saber quais deuses você acha que o Gor vai matar. Então, comenta aqui. Não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!